Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, um vídeozinho rápido aqui para o nosso canal Hoje é só para a gente plantar um pé de coqueiro Mas é um vídeo bem especial porque as minhas filhas estão aqui para me ajudar Aqui galera, olha Pé de coqueiro que estava ali na frente da casa Mas aí eu vou ter que fazer uma construção lá Então eu arranquei ele e vou plantar aqui Essa aqui é a minha filha Jessica, tem 8 anos E essa daqui é a Isabela, tem 5 Tá galera? Então vamos lá, a primeira parte eu vou cortar essas folhinhas que estão secas Para elas não ficarem atrapalhando o desenvolvimento E agora, fiz aqui uma cova de mais ou menos 40 por 40 Que é para ter um espaço bom, para que a planta possa se desenvolver Vou colocar um pouco de calcário aqui na cova Mostra aqui para a galera ver Que é para poder tirar a acidez do solo Matar alguns germes, bactérias, essas coisas, tá? Então minha filha Jessica vai colocar o coqueiro aqui dentro Você tem que ser que você consegue? Você vai ajudar a colocar o adubo Olha galera, observem aqui, olha E está cheio de caroço de açaí, olha Que a gente usa muito para adubação orgânica E aqui vai ser a mesma coisa que a gente vai usar Então vamos lá Deixa eu ajeitar aqui, olha Pratinho? Já, filho, já está segura Dá belo? Vamos pegar o esterco para colocar junto com... Vamos pegar papá? Papá O vídeozinho rápido aqui, pessoal Mas muito especial Já, filho? Ah, vai pegar vazio Vou enchendo aí Aqui, galera, é só adubo orgânico, tá? Aqui, olha É o perco do gado O caroço de açaí E o da galheira Para finalizar Elas vão ficar aqui Completando aí E eu vou pegar a mangueira para aguar Eu quero aguar, papá Tá, fica aí Que eu vou trazer Você me gosta? Eu quero, pai Segura aqui Vou pegar a becinha aqui Espera aí Eu vou pegar a becinha aqui Eu vou pegar a becinha aqui Aguado Pode ser que a gente vai ter aqui Olha aí, galera Finalizada a plantação Agora, para completar Minha filha vai aguar aqui Tá? Pronto Isabela Vem aqui, filho O que foi? É um pouquinho para ela aguar Pode acabar Pronto Agora vamos finalizar o vídeo Dá um tchau para a galera Tchau, galera Vídeozinho rápido aqui para o nosso canal Só para compartilhar com vocês Aqui a nossa plantação de De coco Com as minhas filhas Valeu Até o próximo vídeo Tchau Re liters a ver Até o próximo vídeo Tchau